Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro, há 15 dias de 2023. E esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, pé que trava na Câmara. Votação é adiada para evitar desidratação. O Estado de São Paulo, proposta de equipe, desfigura o marco legal do saneamento. E no Jornal do Comércio, PEC da Transição trava na Câmara e PT já busca alternativa. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é PF faz prisões e apreensões contra atos antidemocráticos. A capa do Jornal Correio traz Vitória da Conquista decreta situação de emergência por causa da chuva. E na tribuna da Bahia, a decisão do STF sobre orçamento secreto fica para segunda-feira. Confira agora as notícias internacionais. A gente dá um giro pelo mundo para começar com a capa do jornal norte-americano The New York Times. Caso de suborno no Catar abre rachadura no Parlamento Europeu e encontra dinheiro escondido. No francês, Le Monde, polícia registra aumento de 21% no número de vítimas de violência doméstica. E no britânico, The Guardian Guerra. Rússia lança um ataque em massa de mísseis na Ucrânia, causando quedas de energia. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital baiana. Salvador terá um dia de sol, mas também com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 25, máxima de 29 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima sexta, excelente fim de semana e até segunda.